E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de novo sobre um dos meus veículos favoritos da Segunda Guerra Mundial. Esse tanque que vocês estão vendo é um Sherman M4 produzido pela empresa Baldwin Locomotive Works em dezembro de 1943 na cidade de Eriston, Pensilvânia. Esse é um dos 53 Shermans fornecidos ao Brasil pelos Estados Unidos no ano de 1944, através do programa Land Lease. Esse Sherman é do tipo Small Hatch, ou de escotilhas pequenas em português. Ele foi todo restaurado e está em ótimo estado de preservação. Todas as armas estão desativadas. O canhão de 75 milímetros, a metralhadora Browning M1919A4 e a metralhadora Browning M2. E o veículo serve apenas como peça de museu. Agora, andando pelo veículo, a gente consegue ver na parte da frente duas chapas de blindagem soldadas na frente das escotilhas, para proteger a tripulação. Em modelos anteriores, ficou bem evidente que a blindagem naquela região era muito fraca contra os tanques alemães. Podemos ver também o cano da metralhadora Browning M1919A4, o suporte da antena do rádio e os suportes e guardas dos faróis e sirenes, que infelizmente não estão presentes. As escotilhas da frente estão fechadas e com os periscópios retraídos, sendo visíveis somente as molas compensadoras e as guardas dos periscópios. E ao lado das escotilhas estão duas saídas de ventilação. Os dois pequenos degraus de ferro fundido na parte da frente também são característicos dos tanques produzidos pela Baldwin. As esteiras também estão em excelente estado e podemos ver nas laterais as chapas de blindagem adicionais soldadas em pontos fracos do veículo. Esse Sherman é um dos pouquíssimos expostos para visitação pública no Brasil e pode ser visto gratuitamente no Museu do Comando Militar do Sul, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tendo em vista que a Baldwin produziu somente 1.233 Shermans dos mais de 50 mil produzidos ao longo da guerra, esse tanque em território brasileiro pode ser considerado uma relíquia militar. Sempre que eu visito o Museu do Comando Militar do Sul em Porto Alegre, eu presto minha singela homenagem a essa fera de 30 toneladas e quase 80 anos, que carrega muita história e que foi um dos principais símbolos dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo e até a próxima!